Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Bom, galera, no vídeo de hoje eu vim dar dicas pra vocês como ser um aluno nota 10. Eu espero muito que vocês gostem, então não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal pra nossa família crescer cada vez mais, que essa semana tá rolando vídeo todos os dias. E o tema é escola, eu espero muito, muito mesmo que vocês gostem. Não esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que é kawana tube, no meu Instagram, que é kawana underline study, que eu espero vocês por lá. Então sim, bora pro vídeo! Bom, gente, a primeira dica é muito importante. É, atinja os seus objetivos, porque isso vai te ajudar muito. Eu dou uma dica, que eu acho que já vai ser uma das dicas aqui, mas eu não dou. Então eu nem vou falar, mas atinja os seus objetivos. Faça uma listinha e tenta atingir todos. Bom, gente, a próxima é foque muito nos estudos, que isso vai te ajudar. É mais ou menos o que pra você ter o objetivo e você focar naquilo, tá? Dois, é... Então foca! Instagram é uma coisa que eu uso muito, eu tenho um também, né? Eu uso muito e lá eu me inspiro. Quando eu tô sem inspiração, eu tenho que fazer uma coisa e tipo, sabe, não vem ideia? Eu vou lá no meu Instagram e começo a procurar, sigo vários e começo a procurar. Nisso eu vou criando muitas e muitas ideias e vai me dando mais inspiração pra mim, né? Tá, ter mais ideias, fazer trabalho... Pra mim, conseguir focar mais nos estudos. Eu gosto de fazer isso, entendeu? No Pinterest também, eu gosto de ver lá, porque lá... Uma forma maravilhosa. É uma dica que eu acho que vai ajudar muito vocês, que é... Sempre decore muito o seu caderno, porque isso vai te inspirar. Sim, eu não sei com vocês, mas comigo, quanto mais eu decoro o meu caderno, mais vontade de fazer lição de estudar eu tenho. Então eu sempre tenho... Eu faço uns títulos bem legais e tal. Se vocês querem aprender essas coisas de títulos, decorações, vai lá no meu Instagram, que é que é o Anandela Insert, que lá tem tudo pra vocês, tá? Então eu vou... Procuro alguns no Pinterest, no Instagram, pra mim tá fazendo no meu caderno, pra deixar ele bem bonitinho. Gente, a quarta dica é... Sempre assista videoaula. Eu faço muito isso, vocês podem perceber nos Instagram, que eu tô sempre assistindo videoaula. Porque videoaula ajuda mais, que eles explicam... Não que melhor, mas você foca mais neles do que na escola. Mas sim, tem que prestar atenção no professor, mas videoaula é o que vai te ajudar mais. Sabe aquela matéria que você não entendeu nada? Corre e assista uma videoaula, que isso vai te ajudar muito. Dependendo da matéria, eu gosto de assistir uma videoaula longa. Porque aí eu entendo melhor, e o professor da videoaula vai se aprofundar mais naquilo e tal. Então eu gosto assim. Mas tem matéria que eu gosto de videoaula rapidinha, quando é aquela matéria que eu sei, mas é melhor saber um pouco mais. Então eu faço uma videoaula mais rapidinha. Aqui no canal tem vários Instagram vlogs aqui pra vocês. Então assistam, porque são muito bons. E lá também dá pra vocês pegarem algumas dicas, algumas coisinhas que eu uso, pra você estar usando aí. A dica é sempre interaja nas aulas. Não sei o professor de vocês, mas os meus, eles têm uns pontos lá, que eu esqueci o nome. Eu esqueci, que é o ponto de participação. Acho que valia um ponto, se você participar em todas as aulas que eles chamam, vai na lua e tal, você ganha um ponto nisso. Então, sempre ter de estar participando das aulas, pros professores verem que você está... Nossa, eu não tô muito gaguejando hoje. Os professores estão vendo que você está prestando atenção, que você está gostando do conteúdo, tá? Então sempre interaja nas aulas, que isso vai te ajudar muito. O professor vai ver que você está interessado e vai te ajudar muito, muito mesmo. É aquilo que eu falei. Siga studies vlogs, studies grandes, que vai te ajudar muito, que vai te dar inspirações. Porque tem uns que tem uns posts muito fofinhos, que dá pra você se inspirar e te deixar mais animada, tá? Eu já falei um pouco dessa dica nos outros perguntinhas, mas é isso. Então me siga lá também, viu? A última dica é que naquele momento que você estiver assistindo as vídeos da aula, estudando, sempre dê um tempo, gente. Lá no meu Instagram tem um papelzinho que eu fiz com o tempo que eu estudo, o tempo de aula. Tudo certinho, bem bonitinho, lá é bem complexo, tudo certinho. E se você seguir aquele método, você vai aprender muito, gente, sério. Que tem a hora de descanso, se eu não me engano tem a hora pra você parar pra dar uma comidinha, ir no banheiro, fazer questões. Então lá tem tudo isso. E vai te ajudar muito se você dar uma pausa. Se você ficar muito naquela coisa, possa ser que você esqueça, pelo incrível que pareça, mas sempre dê pausa. Gente, faça metas de estudos. Como assim, Cauana, metas de estudos? Vamos por exemplo. Tô lá estudando. Tá, estudei uma matéria. Hum, vamos fazer uma meta. Pra mim, não desistir dessa matéria. Depois que eu assistir essa matéria, eu vou assistir um vídeo da minha youtuber preferida. Aí vocês vão lá e assistem. Aí, vocês fazem o trabalho, assistem o seu vídeo, ou joga, não sei, o que você preferir, descansa. Depois você volta de novo pros estudos. E vai fazendo isso. Que você vai, eu acho que isso vai entrar melhor na sua cabeça, sabe? Vai te ajudar. Eu faço isso e dá super certo. Eu tô estudando, paro, dou uma olhadinha no celular, uns 5 minutinhos e volto de novo para os estudos. E a última dica é, sempre pense positivo. Pra te ajudar, pra te deixar mais empolgada. Nunca pense negativo. Sempre pense positivo, que vocês vão ver muita diferença. Sempre que eu vou estudar, eu penso positivo. Ah, eu vou conseguir, eu vou aprender essa matéria. Se você pensar, eu não vou conseguir. Eu não quero. Vai ser como se o seu consciente falasse, não, a gente não precisa disso. Então, sempre pense positivo, que vai te ajudar muito mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi dicas muito básicas. Mas não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal. Para a família crescer cada vez mais. Essa semana tá sendo a semana da escola. Vídeo de escola e tal. Vários temas. E eu programei várias semanas de vários temas. Mas vai funcionar assim. Se vocês não viram o vídeo que eu fiz. Uma semana vai ser de um tema. A próxima semana vai ser vídeos toda terça e quinta. E depois a outra semana vai ser o vídeo toda semana, entendeu? Pra não ficar tão corrido. Pra dar tempo de me preparar os vídeos e tudo pra vocês certinho. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Então não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal. Para a família crescer cada vez mais. E não esquece de me seguir lá no meu Insta. Que é Kauanatube. Que eu vou lá várias fotinhas. Vídeos de maquiagem pra vocês. E lá no meu Instagram. Que é Kauana Underline Stunny. Foi esse o vídeo. Um beijão. E tchau.